Música Nesta quarta-feira os parlamentares voltaram a se reunir de forma remota e presencial para mais uma sessão plenária. Foi discutido o projeto do presidente da Alerje, deputado André Siciliano, que determina que os laudos médicos periciais que atestem deficiências físicas, mentais ou intelectuais irreversíveis devem ser válidos por tempo indeterminado. A proposta foi aprovada e segue agora para análise do governador. Quem trabalhar como mesário em dia de eleições pode ficar isento das taxas de inscrição para concursos públicos no estado do Rio. O benefício deve ser aplicado em concursos que ocorram até dois anos após a data da eleição. É o que diz a proposta da deputada Marta Rocha, que recebeu nove emendas e retorna às comissões. Quando a gente permite que o mesário que prestou um serviço de relevância ao país não pague a taxa do concurso é o reconhecimento da importância dessa atividade. Então foi na verdade um gesto nosso para difundir esse trabalho e para garantir que esse profissional que disponibiliza o seu dia de eleição trabalhando a serviço da democracia seja reconhecido. Também é analisada a proposta que autoriza o governo a igualar a remuneração dos auditores da Controladoria Geral do Estado e dos analistas de controle externo do Tribunal de Contas do Estado. As duas funções atuam no controle da execução orçamentária e por isso, segundo a Constituição Estadual, devem ter a mesma remuneração. O projeto do deputado Eurico Júnior prevê um impacto de mais de 31 milhões de reais no orçamento do ano que vem. O texto aprovado segue agora para análise do governador. A Alerje pode passar a realizar sessões itinerantes fora da capital. A ideia do deputado Luiz Paulo é que as sessões aconteçam às sextas-feiras nas câmaras de vereadores de municípios escolhidos pela mesa diretora da Alerje. Terão prioridade as cidades mais populosas de cada região do Estado. O texto retorna a pauta para mais dois dias de discussão. Outra proposta altera o regimento interno da Alerje para suspender homenagens a agressores de mulheres. De acordo com o texto, pessoas que respondam na justiça por agressão doméstica não poderão receber medalhas ou diplomas da casa, a não ser que sejam inocentadas ao fim da ação penal. O projeto de resolução proposto pelo deputado André Siciliano ainda passa por mais dois dias de discussão. Também foi discutido o projeto que autoriza o governo do Estado a conceder adicional noturno para servidores públicos civis. A proposta do deputado Márcio Galberto determina que a remuneração desses trabalhadores deve ser acrescida em 20%. O texto aprovado segue agora para a análise do governador. O projeto do deputado Luiz Paulo cria regras para a aplicação dos recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino. O texto detalha quais despesas podem ser incluídas no mínimo constitucional que o Estado deve aplicar na educação. Entre elas, a remuneração e aperfeiçoamento de docentes, a aquisição e manutenção de imóveis destinados às unidades escolares e a realização de atividades necessárias para o funcionamento das escolas, como a higienização dos ambientes, por exemplo. A proposta também determina quais despesas não podem ser incluídas nos gastos de educação, como, por exemplo, subvenções a instituições de caráter assistencial, desportivo ou cultural e remuneração de docentes em desvio de função, entre outras. O projeto recebeu seis emendas e retorna para as comissões. A Constituição da República e também a Constituição do Estado determina que a Secretaria de Educação gaste em desenvolvimento de ensino 25% dos tributos. Mas a emenda constitucional não explicita o que pode ser computado nesses 25%. É claro que pessoal, evidentemente, sim. Então tem ficado ao longo dos anos, a critério do Tribunal de Contas, examinando as legislações existentes, o que pode ou não pode ser computado. Isso é um erro, porque tem que ter uma regra firme, em lei. Porque tanto o judiciário e o Tribunal de Contas não deve interpretar lei, deve aplicá-la. Contribuintes do Estado que usufruem de benefícios fiscais podem ter o prazo para cumprimento das metas contratuais prorrogado até o fim deste ano. O projeto do deputado Rosenberg Reis prevê a suspensão de penalidades até 31 de dezembro, data definida por decreto do governo para o fim do estado de calamidade pública causada pela pandemia da Covid-19. O texto recebeu duas emendas e volta a ser analisado nas comissões. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto